Olá, muito boa noite. Está no ar mais um Painel Sindical, a linha direta entre o trabalhador e o sindicato. A crise que assolou a economia no país em 2015 não bateu a porta dos alimentícios. Sobre isso a gente conversa com o presidente do Sindicato dos Alimentícios e Bebidas de Jundiaí Região, Edilson Carvalho. E agora no final do ano a contratação é grande no comércio. Nós vamos conferir isso com o vice-presidente do Sindicato dos Comerciários de Jundiaí Região, José Arruda. E ainda as conquistas neste ano para os servidores de Jundiaí. E a gente recebe o aparecido Luciane, que vai relatar um ano de muitas batalhas e conquistas. Não saia daí, a gente volta em um instante. Em 2015, as notícias de que a crise assolou o Brasil em 2015 repercutiu em todos os lugares, inclusive em Jundiaí. Mas o setor dos alimentícios foi o menos atingido, segundo algumas pesquisas, inclusive publicadas em revistas renomadas, como a Forbes. E aqui em Jundiaí a gente vai checar como que foi isso, conversando agora com o presidente do Sindicato dos Alimentícios e Bebidas de Jundiaí Região, Edilson Carvalho. Boa noite, Edilson. Boa noite, Elane. Como está você? Muito bem, muito prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez, nesse último programa do ano, né? Espero nós voltar mais vezes aqui. Com certeza também, eu também espero. Bom, em 2015 a gente teve aí um mar de notícias negativas sobre o Brasil, né? O risco país realmente apontando que a situação não estava favorável, afastando investidores. E eu queria saber como que foi no setor dos alimentícios. Então, Elane, você acompanha a nossa trajetória de muitos anos no nosso sindicato, né? Vai fazer 63 anos. E não é diferente de outras categorias, né? Ou de outras cidades que tem sindicato alimentício. E Jundiaí é um polo industrial de bebidas e alimentação muito grande. E quando eu falo polo grande, porque tem a cidade vizinha também que tem muita empresa. Sim, claro. Nós pegamos oito cidades, né? E eu sempre falo, quando o brasileiro deixa de comer, é porque os outros setores estão muito complicados, né? Se eu falar para você que não teve desemprego por causa da crise, eu estou mentindo. Mas foi bem menor como outros setores, né? O setor alimentício, ele abrange muito segmento, né? Desde massa, sorvete, carne, frango e outros segmentos também. E aí, você realmente confere que o setor dos alimentícios foi o que menos sofreu aqui. Houve demissão, mas não como em outros segmentos. Exatamente, né? A gente conversa bastante com vários presidentes e vários sindicatos aqui de Jundiaí, né? E a gente conversa bastante e a gente fica preocupado com a questão da demissão, né? Claro. Porque demissão é muito ruim para o trabalhador e para o sindicato também. E eu vejo que o nosso setor foi menos prejudicado, né? As demissões foram menores do que os outros, né? Tem o metalúrgico mesmo, né? Teve redução de jornada com salário. E o nosso setor, por enquanto, não houve nenhuma empresa que teve essa negociação, né? Nenhuma empresa nos procurou para reduzir nem salário nem jornada para manter o emprego do trabalhador. Porque isso foi feito em outros setores para segurar o emprego, né? O sindicato, primeiramente, se preocupa com o emprego do trabalhador. Claro. Dentre vários setores do segmento dos alimentícios, né? Que engloba massa, congelado, sorvete, bebidas. Teve um que apontou um crescimento ainda, mesmo com a crise? Teve sim, né? A gente pode falar que é o setor de avícolas, né? Que trabalha com frango, né? Nós temos aí duas empresas. Uma em Jundiaí e outra em Cabriúva, né? Que tem aproximadamente as duas empresas, né? É 3.500 trabalhador. Que é o setor de avícolas, né? Que teve praticamente... Contratou trabalhador. Que bom, né? A que que se deve isso? Eles chegaram a conversar com você? Porque tá indo na contramão, né? Do que... É, veja só. Pelo meu entendimento, a gente acompanha muito. A gente vê as matérias na internet, na televisão. O preço da carne bovina subiu bastante, né? Então, o brasileiro, ele vai atrás de preço, qualidade, né? E o que tá mais, o preço melhor pra ele trazer mantimento pra sua casa, pra sua família, né? E o frango tá com preço melhor no mercado, né? Do que a carne bovina. Quer dizer, um fator externo, né? Fez com que essa empresa tivesse, conseguisse aí manter e até crescer no ano de crise, como foi em 2015. É, exatamente. O setor de avícola, ele é muito rotativo. Tem muitas pessoas que entram e não tem, não consegue se adaptar pra trabalhar no setor de avícola, né? Mas, além disso, teve a contratação também porque aumentou o número de pedidos de frango no mercado. Muito bom. Já que você tá falando desse perfil, né? Que é rotativo, tem crescido a participação das mulheres no setor de alimentícios, né? Tem. Acho que em todos os setores, né? Vamos começar por aqui, né? Sim. Mas, tem aqui uma pessoa que tava me entrevistando e assim, né, Lani? E assim, é importante isso, né? Porque o setor alimentício tem setor que o trabalho é mais delicado e a mulher tem o maior jeito pra trabalhar. Exatamente. Então, assim, eu acredito que mais de 40% dos nossos trabalhadores da nossa categoria são quase 13 mil trabalhadores, que 40% são mulheres que trabalham nessa categoria. Entendeu? Que bom. Bom, no primeiro semestre nós falamos das negociações dos setores, né? No primeiro semestre. E agora, em setembro, começou também negociação pra congelados, massas, frios, café. Como que foi isso? Como que encerra o ano? Ó, a gente pode falar assim, que esse ano não foi fácil negociar, né? Com o aumento da infração, né? Nós estamos agora no mês de dezembro, nós estamos falando numa infração, quem tem data base em novembro, de 10.33, né? Pra você... Ano passado, se eu não me engano, nós estava falando numa infração em torno de 6,5, aproximadamente. Cresceu bastante. Então, assim, nós garantimos praticamente, praticamente quase todas as empresas com aumento de infração, 100% da infração. Cobriu a inflação. Cobriu a infração. E poucas que tiveram aumento real. A gente pode ser bem transparente e falar que foi diferente do ano passado, que tiveram de 1,5% até 3% de aumento real. De aumento real. Esse ano, quando a gente... Nós garantimos, né? Tanto o sindicato e a federação do Estado de São Paulo do Alimentício, garantiu infração, 0,5%, não chegou a 1%, praticamente, agora do segundo semestre pra cá. Quer dizer, é difícil pra indústria também, né? Pra quem emprega, né? Porque você tem... Tudo tá... A margem tá lá em cima. Mas é uma forma de você conseguir, pelo menos, cobrir a inflação, né? Que tá bem alta. Primeiro semestre fechou em 9% e agora mais de 10%. É, 10,33, né? E, bom, PLR, diante desse cenário, o que vocês têm conseguido aí? É assim, muitas empresas, principalmente as maiores, elas já existem um programa de participação, né? Vamos falar assim que ano passado, o pessoal pegaram o resultado no início do ano, foi favorável ao trabalhador. Pegou de 100% a 110% de um salário que ele ganha, né? E esse ano a gente tem que esperar o resultado, que vai ser o 2015, pega em 2016, né? A gente tá vendo o quadro, esse ano tá meio complicado, né? Mas os trabalhadores não desanimam, eles querem tentar produzir, né? Pra chegar no resultado, pra ter um bom PLR no início de 2016. É, vamos conferir depois, em 2016, como que vai ser isso, né? A gente fica na torcida, porque realmente tudo é em cadeia, né? Tem reflexo, né? Começa lá na base, no piso e vai ter reflexos na economia nacional, né? Exatamente. Bom, agora, final do ano, vocês têm uma colônia de férias muito bem estruturada na Praia Grande, a procura deve estar intensa, né? Muito, muito. A procura agora, final do ano, é muito grande, né? São quatro apartamentos, né? Que a gente temos lá, quem é associado tem direito a fazer uma reserva, né? E vai lá, faz reserva, ele vai com a família e fica lá uma temporada, né? Curtindo com a sua família, né? A gente tem esses apartamentos para o associado mesmo do sindicato. Sim, e quem quiser fazer a contratação? Quem quiser se dirige ao sindicato, né? Fala com a nossa secretária e faz a reserva lá na hora, lá. E já faz a reserva, porque é a procura muito grande. Então, você tem que fazer a reserva faltando um mês para você sair de férias, você vai lá fazer a reserva, tem todos os detalhes lá, na hora você acerta. Tá. Quem quiser informações também pode acessar, pode ligar, né? Falar com a secretária, com a Rose. Isso, é, com a Rose, com a Gisele, a Letícia. Ah, tá vendo. O nosso telefone é 4526-2152, tá? Está uma disposição lá para atender todo mundo lá. E quem ainda não é sindicalizado também tem a oportunidade, né? Importante, vai lá conhecer o nosso trabalho, né? Vai pegar um pranfeto, todas as parcerias que nós temos, né? Importante, né? Além da colônia de fera, nós temos também parceria com faculdade, convênio odontológico e outros também que é importante. Convênio médico, tem umas parcerias muito boas lá. Muito boa, muito boa. Bom, é balanço de 2015, então, do trabalhador, como que foi? O que a gente pode falar do trabalho dos alimentícios? Ó, a gente, eu vou falar no geral, né? Hoje o brasileiro, 2015, ele realmente, com toda essa crise política no Brasil, ficou com um pouco o pé atrás, né? Com medo de perder o seu emprego, né? Mas no nosso setor, foram poucas demissões, eu repito novamente aqui, teve demissão. Mas a gente tem que garantir o emprego do trabalhador, que não é fácil, né? Negociar, né? Nós temos várias negociações durante o ano e o trabalhador tem que participar mesmo no sindicato. Ir lá, fazer reclamação por telefone, por e-mail, né? E a gente fala assim, 2016 vai ser diferente. Espero que eu melhore o quadro no Brasil, né? A questão da infração, né? Todos os problemas que tem no Brasil, pra gente caminhar a nossa vida, né? Sim, claro. Quer deixar uma mensagem pro pessoal? Opa, pois é só. Primeiramente, agradecer a TV, a você, Lani, que sempre abriu as portas aqui pra nós. E desejar boas festas, né? Pra todos os trabalhadores. Um feliz Natal, um próximo ano novo. E 2016, estamos aí na luta pra garantir aí o pão nosso em cada dia aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. Uma boa noite. Muito bom contar com vocês esse ano, tá? De 2015. Que em 2016 seja um ano de muita luz pra todos nós. Beleza. Obrigada, viu? A gente volta já, já. É um breve intervalo. Não saia daí. Neste último programa do Painel Sindical do ano de 2015, a gente recebe o vice-presidente do Sindicato dos Comerciários de Jundiaí, região, José Arruda. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite, Lani. Tudo bem? Tudo bem. Prazer em estar no seu programa. Prazer é todo meu. Obrigada pela presença. Fala um pouquinho do sindicato, que são sete cidades da região de Jundiaí, né? São sete cidades. Jundiaí é a nossa sede, né? Aí temos subsede em Itatiba, Itupéva, Louveira, Vinhedo e Campo Limbo. Como que foi o ano de 2015 pra vocês? É um sindicato grande, né? Com muitas empresas envolvidas e trabalhadores também. Como que foi o ano de 2015? É, foi um ano bastante, né? Que a gente trabalhou muito. Esse ano a gente teve a inauguração da subsede em Louveira, né? Que pra atender melhor o trabalhador de Louveira, porque Louveira fica entre Jundiaí e Vinhedo. Então fica longe Jundiaí e longe Vinhedo. Então abrimos a subsede lá pra atender melhor o trabalhador lá da região de Louveira. E também inauguramos um centro de lazer dos comerciários, dia 1º de maio, que é uma chácara lá pro comerciário. Pra estar lá com a família dele no final de semana, descansando, né? Fazendo um churrasco, uma área de lazer mesmo dos comerciários. Temos piscina, quadra de jogos lá nessa área de lazer. É um benefício, né? Pro trabalhador também. É um benefício pro trabalhador comerciário que trabalha muito, né? É de segunda a sábado, os supermercados de segunda a domingo. Então é uma vida meio complicada deles. Então é um momentinho de lazer que eles têm pra curtir lá nessa chácara nossa, nos comerciários. Vocês também realizam os cafés, né? Pra aproximar o trabalhador, o empresário. Como que tem sido esses cafés sensoriais? O café sensorial é um café que a gente faz agora no final do ano. Que é pra... Traz alguns deficientes, né? Portadores de deficiência. A gente traz RH de empresas pra estar integrando e colocando a importância de colocar essas pessoas com deficiência física no mercado de trabalho. Ou seja, pra fazer uma inclusão, uma inclusão de pessoas especiais. Isso, pra fazer essa inclusão e dizer que o trabalhador, portador de deficiência física, ele também tem capacidade de trabalhar. Aí a gente pega alguma daquelas pessoas que tá ali com uma deficiência pra dar algum depoimento pras empresas verem que eles são as pessoas normais. Só tem uma deficiência física, mas pro trabalho eles são tão aptos, né? É importante esse trabalho. É um trabalho de humanização, né? Porque essas pessoas, elas precisam ser inseridas no mercado de trabalho, enfim. E o empresário, ele tem essa... Ele tem por lei, né? Que contratar esse tipo de pessoa, mas ele tem que contratar de peito aberto, né? Coração aberto, né? E aí eu acho que tem uma humanização, né? O trabalho que o sindicato faz entre o trabalhador e o patrão, né? De sensibilizar e mostrar que pode ser feito um trabalho tão bom quanto de uma pessoa que não tem uma necessidade. É verdade. E esse trabalho tá sendo bom, porque às vezes você chega hoje até supermercados, em lojas, você vê pessoas com deficiência trabalhando e trabalhando bem lá, talvez até melhor do que uma pessoa normal, né? Apesar que dizer que seja normal, o deficiente também é normal. É só por causa da deficiência, mas o trabalho dele vai sair e fluir, às vezes é até com mais produtividade do que uma outra pessoa, né? Com certeza. Vocês fizeram, estão fazendo, né? O campeonato de futebol. Tem mais de 20 equipes, um trabalho bem fechadinho, bem organizado. É, agora em 2015 já foi o nosso terceiro ano que a gente faz esse campeonato de futebol society, né? Entre o comércio, que aí entra as empresas, as lojas, supermercados, de toda a região nossa aí. E é um campeonato que envolve bastante comerciário. Ele, esse ano, foi com mais de 20 equipes, então deu mais de 300 atletas aí, sem contar a comissão técnica. E no final desse campeonato a gente faz uma comemoração, né? Traz lá um grupo lá do que eles gostam, um grupo de pagode, faz uma pecinha, não só para os jogadores, mas para os familiares deles também e na final do campeonato. E está sendo, cada ano, aumentando, né? Começamos com 16 equipes, já estamos com 24 e talvez esse ano de 2016 tenha até que limitar, porque tem muita equipe. Tem muitos esportistas, muitos atletas, é, mas é bom. Eu acho legal isso porque vocês fazem um trabalho de integrar a família dessas pessoas, né? As pessoas hoje, elas façam muito tempo da vida delas no trabalho. Eu falo, a gente passa mais tempo convivendo com o que a gente trabalha do que às vezes com a nossa família, marido, filhos. E aí tem uma integração entre as famílias, né? É bem positivo isso. E eu acredito que reflita no desempenho da pessoa também, né? Quando a pessoa vai trabalhar, eu tenho certeza disso. E aí, às vezes, as pessoas que entram nesse campeonato para jogar, eles têm uma outra ideia de sindicato, né? É. Então, eles chegam ali, eles ficam conhecendo os diretores do sindicato, o presidente do sindicato, para eles ficarem sabendo, né? Através da gente, que o sindicato não é do presidente do sindicato e nem é do diretor do sindicato. O sindicato é da categoria, do trabalhador. Com certeza. Para eles terem mais a vontade em conhecer os sindicatos e usar também, né? Os benefícios que eles têm que o sindicato dá, né? É. Já que o senhor está falando em benefícios, eu vi que vocês têm uma rede de descontos bem legal, né? Para quem é sindicalizado, né? Em várias redes de escola, de idiomas, né? A gente tem parceria com todas as faculdades de Jundiaí, tem parceria com algumas escolas profissionalizantes, temos parceria com salão de belezas, parceria com farmácia e vários benefícios para eles. Aí, os benefícios também incluem a... nós estamos em um departamento odontológico muito bom. Olha que legal. Temos cinco dentistas para atender os comerciários associados, né? E a gente atende ali... Tem uma colônia de férias, né? Muito boa. Temos uma colônia de férias lá no centro de lazer da Praia Grande, que é da federação, mas para usar todos os sócios sindicatos. Temos a nossa chaca que eu falei para você, que a gente inaugurou recentemente. E, além disso, também temos parceria com alguns hotéis também, chalés. Que legal. Em Iguatuba, Hotel Fazenda, no interior de São Paulo. No site de vocês, comerciarios.org.br, tem toda a relação, né? De locais onde as pessoas têm algum tipo de benefício, com desconto, enfim. No nosso site tem todas as informações, tem todos os benefícios que o comerciário tem. E também é a relação dos hotéis, que tem esses descontos, relações de escolas, tem tudo no nosso site. Então, não deixe de acessar, né? Comerciarios.org.br. .br, é verdade. Não, as pessoas, elas precisam de ter esses momentos de lazer. Eu sempre falo que a gente não é só... A gente é um ser humano que é formado pelo emocional, pelo intelectual, né? E a gente tem tudo para funcionar direitinho. A gente precisa estar bem em harmonia com todo o nosso ser humano, né? Que não é só corpo, físico, enfim. E além do futebol que a gente tem, a gente faz também no dia do trabalhador, né? Tem que ter sede, um ou dois dias antes, porque no dia 1º de maio é impossível você reunir esse pessoal. A gente faz na semana. A gente faz um café em todas as subsedes. Legal. E na sede também a gente faz para aproximar o comerciário. Está ali, eles podem estar conhecendo o sindicato, para estar ali conhecendo os benefícios que eles têm direito. Então, esse café, depois a gente faz alguns sorteios e alguns brindes para eles, né? Todos, o ano inteiro, né? Vocês fazem alguns sorteios, né? Com brindes. A gente faz esses dois cafés no ano. Esse um que é do dia do trabalhador, né? Do 1º de maio. E a gente faz também em outubro agora, porque em outubro a gente tem o dia do comerciário, né? Então, na semana do dia do comerciário, também todas as subsedes nossas e na sede a gente faz um café para o trabalhador. A data base de vocês é agora final do ano, né? A partir de 1º de setembro, mas aí são sete classes, né? E como que está a movimentação dessa negociação? Essa negociação, esse ano, ela está sendo um pouquinho mais complicada devido a essa chamada crise, né? Que o pessoal está, todo mundo acompanhando, né? Então, a gente está negociando. A gente queria, no início, pelo menos uns 2% de aumento real para o trabalhador. Agora, como a negociação, ela vai cada vez, né? Ficando mais complicada, a gente está abrindo mão desses 2%, mas a gente não abre mão da reposição, pelo menos, da inflação do ano, né? E acho que a gente está começando a ter sucesso, já fechamos uma categoria, né? E agora, acho que já abriu um leque aí para fechar as outras. Acredito que nas próximas semanas estamos fechando todas aí. A Ruda, quem quiser sindicalizar, o que é necessário? Para sindicalizar hoje é só ligar no sindicato, né? No 4588-2322, pedir para falar no setor de associados, né? E vai estar lá uma pessoa atendendo e dizendo o que precisa, né? Que documentação precisa. E também explicando o que ele tem de benefício e se associando no sindicato. Para a gente finalizar isso de um programa do ano, gostaria que o senhor falasse o que foi 2015 para os comerciários e para você e do sindicato, né? 2015 foi um ano que começou muito vendendo bastante. Depois a gente teve aquela queda de venda que é normal. E o que a gente tem que agradecer é o acolhimento dos comerciários, né? Nos nossos cafés, que eles vão elogiar o trabalho da gente. A própria visita nossa dentro das empresas, a gente está sendo, graças a Deus, muito bem recebido. Então, o que eu desejo para eles é um final de ano agora com muita garra. Que eles consigam realizar todas as vendas que não conseguiu nesses últimos meses, que agora consiga fazer. Amém! Espero que tenha um ano agora de 2016 que seja bem melhor que esse 2015, tá? Que 2015 já foi razoável para bom, mas 2016 espero que seja bem melhor para nós e para todos eles. Amém! Amém! Eu agradeço a sua presença essa noite. Muito obrigada! Obrigado a você, Aline. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Não sai daí! De volta no painel sindical, último programa de 2015, agora com o presidente do Sindicato dos Servidores de Jundiaí, Aparecido Luciane. Boa noite, Luciane. Boa noite, Aline. Muito obrigada por mais essa presença nesse último programa do ano, né? E eu aproveito já para perguntar o que foi 2015 para os servidores de Jundiaí, para o sindicato, né? Posso dizer que foi um dos melhores anos na história dos servidores. Até porque 2015 foi bom, mas eu preciso falar de 2014, que foi a greve das ADIs. Naquele momento, o sindicato mostrou... Você tinha acabado de assumir, né? Isso, a gente teve uma campanha salarial satisfatória, com ganhos reais e mesmo assim as ADIs com salário muito baixo, decidiram ir para a greve e nós fomos. Quase 500 meninas na rua, porque só tem um homem na categoria. E ali nós fizemos uma greve de três dias, que o seu final foi para a justiça, mas nós revertemos tudo. E naquele momento, Aline, a gente mostrou para o governo que o sindicato era diferente e que poderia fazer diferente. E naquele ano mesmo, a gente colocou 1.200 pessoas dentro do Paço Municipal. E nesse ano, em 2015, as principais conquistas aí que eu vou falar aqui para o servidor foi a mesa permanente de negociação, que agora virou lei. O vereador Paulo Malerba colocou isso na Câmara, foi votado e é lei. A gente teve um reajuste salarial de 8,34, que foi a inflação. Muitas cidades dividindo em duas, três ou nem dando, a gente conquistou ela integralmente aqui em Jundiaí. O cartão alimentação teve 10%, passando para 4,62 e mais um novo benefício, que foi pago agora no final de novembro de 350 reais, ou seja, 812 reais para o servidor gastar no supermercado, colocar mais comida na mesa aí da sua família. Outra coisa muito importante foi a regulamentação do banco de horas. O servidor trabalhava mais, não recebia e ia para um banco de horas, um para um. Então, isso foi regulamentado, as horas 100% ele recebe, 80% ele recebe e a 50%, se ele quiser, ele vai descansar. Se ele tiver 8 horas de horas extras a 1,5, ele vai ter 12 horas para descansar. Isso é muito importante também para o servidor. A mudança do interstício da falta abonada, que era de 30 dias, caiu para 15, quer dizer, ele não podia pedir duas abonadas no mesmo mês, agora ele pode, continuando três por semestre. Três no primeiro semestre, três no segundo, mas o tempo para se pedir caiu de 30 para 15 dias. Revisão dos critérios que dão direito às férias-prêmio, também isso foi dentro da mesa permanente de negociação. E algo que eu digo que é muito importante é a questão da adoção tardia. Se você fosse adotar uma criança, você teria apenas, até 8 anos você teria um mês para ficar em casa. Isso subiu para 12 anos. Então, como o ECA preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, criança é até 12 anos. A prefeitura atendeu isso também, então se você adotar uma criança até 12 anos, você tem um mês para ficar com ela em casa. Faz o período de adaptação, né? E finalizando tudo isso daqui, a jornada de 12 por 36, que era um anseio de várias categorias. Também foi regulamentada e dentro da jornada de 12 por 36, o guarda, ele vai ter uma folga, que essa é obrigatória. E no mês que ele faz 16 plantões, ainda 12 horas extras. Olha que grandes ganhos em 2015. Além das categorias que os reajustes foram votados na Câmara no último dia 8. O reenquadramento salarial, né? Isso, que é do plano de cargos também, que variou de 11,11% até 34%. Ou seja, um 2015 maravilhoso. Esse reenquadramento também possibilitou que as categorias que estavam com o salário muito defasado dessem um upgrade aí, né? O servidor que me assiste e que me ouve. O sindicato tinha a principal proposta era melhorar o piso da categoria. E em dois anos, nós melhoramos isso em mais de 40%. Perfeito. Muito bom. Isso é sinônimo de muito trabalho? Muito trabalho. E ainda teve a festa do servidor, né? Que com mais de 1.700 pessoas na Chácara dos Sonhos, local maravilhoso e que nós não mudamos mais enquanto eu estiver no sindicato, a festa será. A não ser que o espaço não exista, né? Fique pequeno, né? Enfim. Mas Chácara dos Sonhos. É, realmente. Eu conferi. Foi uma festa linda. As pessoas estavam felizes. É que eu sempre falo, né? O importante, o melhor de tudo é que as pessoas estarem à vontade, felizes. É isso que faz o negócio, o ser bom, né? Não é só o que está sendo servido. É o ambiente, a harmonia entre as pessoas. Realmente uma festa muito boa. Mais dinheiro no bolso e uma festa que realmente leva a família do servidor para a festa. Um 2015, muito bom. Para traduzir em poucas palavras, então, 2015 para o sindicato, o que foi 2015? Um 2015 foi um ano de muitas conquistas e nós não paramos. Esse modelo a gente leva para 2016. Que bom. E por falar em 2016, vocês encerram 2015, né? Mas já estão de olho em 2016, né? Já... Sindicato não para. Não para. E também, como tem o reenquadramento, vai ser escalonado, em janeiro de 2016 tem uma parcela a mais de reajuste salarial para os servidores. Isso, o que foi votado no dia 8, a primeira parcela em janeiro de 2016 e a segunda em janeiro de 2017. Bom, foi um ano de muitas conquistas. Nós falamos em vários programas, né? As lutas e as batalhas. Acho que a gente consegue traduzir um pouquinho em vídeo o que foi 2015 para o servidor, né? Um pouquinho dessa batalha. Para o servidor que está assistindo agora terá um vídeo que vai traduzir tudo isso que nós falamos aí nesse vídeo. Então, eu gostaria que assistisse com muito carinho. Deixa uma mensagem que a gente já encerra com esse vídeo. Servidor público de Jundiaí, que você tenha um excelente Natal e um final de ano maravilhoso. Eu também, eu agradeço a presença de vocês por todo 2015, né? E que vocês tenham um Natal de muita paz e um 2016 de muitas felicidades. Agora a gente fica com um vídeo sobre as campanhas e as lutas dos servidores em Jundiaí. Muito obrigada, boa noite. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.